Pessoal, essa apresentação, a gente vai entrar no tema de mobile, porém, dessa vez, a gente vai sair um pouco do básico do mobile. E a gente quer passar um pouco de experiência para vocês de aplicação no mobile, do que a gente pode trabalhar no mobile e discutir técnicas do que começar primeiro, do que fazer primeiro. Para isso, eu trouxe três pessoas aqui para conversar com a gente. O Tomás Ribas, ele é CTO da Dinda, e-commerce especializado em vestuário e acessórios para criança. O Danilo Toledo, ele é sócio da Tectile, empresa especializada em desenvolvimento mobile. E o Gustavo Malosti, que é líder técnico do MapLink, que vai conversar com a gente um pouquinho mais a parte técnica. Queria começar com o Tomás, principalmente porque eu queria que o Tomás contasse a experiência na Dinda do uso do mobile. Provavelmente, aqui, quem tem e-commerce, quem tem mais ou menos 50% do acesso ao e-commerce vindo de mobile? Vocês são normais, tá? Isso está acontecendo em todos os e-commerces no Brasil. Somando site mobile, aplicativo, todos os dispositivos mobile, 50% dos acessos vem do mobile. Porém, a gente acaba batendo em taxa de conversão diferente, do desktop, e a gente fica um pouco sem saber por onde começar. Então, eu vou pedir para o Tomás começar a bater um papo, contar um pouco da Dinda para a gente, e o efeito, para vocês verem o efeito que o mobile teve na Dinda. Tomás, obrigado. Obrigado, Nasser. O microfone está saindo aqui. Nasser, para mostrar a apresentação aqui, agora foi. Pessoal, bom dia. Nasser, obrigado pelo convite. É sempre muito bom participar de eventos como esse, com grandes feras aí do mercado, né? Danilo, Gustavo, um público tão selecionado. Bom, eu comecei minha carreira como desenvolvedor web, em 99. Hoje, eu sou CEO da Dinda. A Dinda, na verdade, ela surgiu em 2012 como uma startup, né? Hoje, já no nível de maturidade um pouco mais alto, mas tem aí quatro anos de vida. E ela surgiu para facilitar a vida das mamães, que querem deixar seus filhos na moda, bem vestidos, acompanhando as tendências aí, né? E a Dinda, lá você encontra, como o Nasser falou, produtos para bebês, recém-nascidos, produtos para gestantes, produtos de acessórios para o quarto, uma série de outros itens. E como funciona o mecanismo da Dinda, né? Lá você encontra campanhas... Só para entender, quem que já entrou no site da Dinda? Quem já conhece? Pessoal aí, né? Quem tem filho pequeno? Legal. A gente sabe como é complicado achar produto de qualidade para a criançada e barato, né? Muita gente vai até para fora do Brasil para comprar roupa e vem com um monte de coisa, né? Lá na Dinda, você encontra, então, produtos com alta qualidade, preço muito baixo, né? E você encontra campanhas de curta duração, né? Então, você entra no site, você encontra lá campanhas que duram de quatro a seis dias, né? Termina essa campanha, a Dinda coleta os pedidos, vai até o fornecedor, produz e entrega. Então, é um modelo conhecido no Brasil como flash sales, né? Inclusive, a Dinda foi o primeiro flash sales voltado para produtos infantis. Bom, é... Claro, tem aí os canais de atendimento, e-mail, chat, que é básico, né? E tem um blog muito interessante no site, né? Sugiro quem tem filho pequeno ir entrar, que tem uma série de dicas, desde como fazer o teu filho dormir melhor, dicas de passeios para crianças nas férias, é bem... com um engajamento bem interessante, né? Bom, então, a Dinda nasceu em 2012, somente com a versão desktop do site, né? E é muito interessante, vou mostrar alguns números no próximo slide, o crescimento do mobile foi tão intenso, que até chegou a surpreender a gente, né? A Dinda entrou no mundo mobile em novembro de 2014, um ano e oito meses atrás, né? Com a versão responsiva do site, e depois com as versões Android e iOS, né? Deixa eu passar aqui... Bom, obviamente, a grande parte dos nossos consumidores é do público feminino, né? Mais de 93%. E olha só, aqui embaixo você tem os números desktop, em vermelho, em cima mobile, e hoje, isso são números fechados no mês de junho, ok? Mais de 74% das visitas na Dinda vem de um dispositivo móvel, seja ele tablet, um aplicativo, uma versão responsiva, né? E receita? Receita representa mais de 64% hoje da totalidade via dispositivos móveis. Então, como eu falei, em um ano e meio, estando presente nos dispositivos móveis, a gente conseguiu um crescimento aí violento nessa plataforma, né? A nossa plataforma, ela é muito bem arquitetada, ela é toda em Ruby, estamos 100% na AWS, né? Temos aplicativos Android, iOS, então, são números realmente que impressionou a nós mesmos, né? Sendo bem sincero, a gente nunca teve uma estratégia, a gente não sabia que ia chegar nessas porcentagens tão rápido, né? Então, foi surpreendente, mas é excelente, a gente tem uma série de oportunidades, eles vão falar um pouquinho mais, para usar toda essa potência do mobile na Dinda, e, então, é realmente, agora, isso é uma tendência, a gente, a estratégia de push nossa, também a gente percebe que a receita proveniente de estratégia de push vem crescendo cada vez mais também, e é realmente o caminho sem volta, né? E a gente vê, né, Tomás, que essa mudança, por exemplo, a Dinda, com mais de 70% das visitas no mobile, muda a ação de marketing, muda a estrutura de tecnologia da empresa, muda tudo, né? A empresa é, literalmente, mobile first. A mobile é a principal plataforma de vocês, né? Exatamente, isso afeta vários cenários, o processo de contratação, os treinamentos que a gente faz, os eventos que a gente vai, a linguagem toda, ela acaba mudando, realmente, de maneira radical. Legal. E, Danilo, eu vou pedir para você contar um pouco para a gente, o que dá para fazer de novo, o que a gente consegue mudar de, e aplicar no dia a dia do e-commerce, principalmente com o mobile, né? E por onde principalmente começar, tá? Alô, som? Estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Nasser, o pessoal da organização, e é um prazer estar do lado de vocês, e falar para vocês. É muito gratificante também participar pelo segundo ano consecutivo, e ver que o auditório de tecnologia mais do que dobrou de tamanho, fruto do trabalho do Nasser. Vamos lá. Bom, falando um slide para falar da Tectile, a Tectile é uma, se não for uma das maiores, se não for a maior, é uma das maiores empresas de desenvolvimento de mobile aqui no Brasil. Empresa que nasceu aqui em São Paulo, depois abriu sede em Seattle também. A gente, nos últimos anos, teve o prazer de desenvolver aplicativos e mobile sites dos maiores varejistas aqui do Brasil e nos Estados Unidos também. O Nasser me convidou para falar aqui hoje, porque em 2013, já com bastante cases na rua, a gente lançou uma plataforma nossa de geolocalização, de geolotificação, o Tectile One, que nasceu de um desejo nosso de começar a entender o contexto do nosso usuário, entender quem era o usuário que estava por trás do aplicativo, quem era o consumidor que estava por trás do aplicativo e como fazer com que os nossos aplicativos, os aplicativos dos nossos varejistas, fossem mais relevantes para eles nos momentos e lugares certos. Um dos primeiros clientes foi a Netshules, trabalhei com o Nasser, a gente apanhou bastante, aprendeu bastante, errou muito também. E de lá para cá, a gente tem evoluído bastante a plataforma e eu acho que é por isso que a gente está aqui falando hoje. Não é só a Tectile que faz isso, não é só a Tectile que tem uma plataforma que faz isso, existem vários players no mercado com mais ou menos features, mas vocês, se já não usam alguma ferramenta dessas, certamente vão começar a usar nos próximos meses ou anos. Falando um pouco de contexto, que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, entender o contexto do nosso consumidor, existia, no começo do Push Notification, quando a gente fala de geolocalização, isso está muito atrelado também a Push Notification, muito atrelado ao aplicativo, mas no começo do Push Notification, a gente tinha basicamente dados do nosso e-commerce, dados do nosso aplicativo para conseguir segmentar e comunicar com o usuário através de contexto. Então, eu conseguiria saber se é um usuário que acabou de abaixar o aplicativo, qual é o sexo e idade dele, se ele abandonou um carrinho, em que etapa do estágio de compra ele está, se ele fez um pedido, eu conseguia avisar a atualização de status do pedido, enfim, eu conseguia usar dados do meu e-commerce, dados que o meu usuário, de alguma forma, demonstrava para mim, registrava para mim, eu conseguia segmentar a minha comunicação com ele. Num segundo momento, a gente começou com os sensores dos celulares, com a abertura das APIs, dos SDKs, a gente conseguiu fazer com que a gente conseguisse contextualizar a nossa comunicação com o consumidor final, também através de localização. E, basicamente, existem dois jeitos de a gente fazer, de contextualizar a comunicação baseada em localização. Dois principais jeitos. Um é criar diversas cercas virtuais e você conseguir entregar uma mensagem personalizada para o seu usuário a hora que ele entra, ou a hora que ele sai da cerca, ou a hora que ele entra e permanece na cerca. Não necessariamente você precisa entregar uma mensagem para ele nesse momento, mas você consegue registrar essa ação e disparar aí um... guardar essa informação no sistema que você quiser. Existe um outro jeito também, que é você... Vamos imaginar o dia a dia de um usuário, onde ele acorda de manhã, sai da casa dele, vai às oito e meia da manhã, ele se desloca até o Parque Vila Lobos, permanece lá durante mais ou menos uma hora, depois ele sai do Parque Vila Lobos, vai direto para o trabalho sem tomar banho e trabalha lá até meio dia e meio, meio dia e meio ele sai, vai almoçar em um restaurante ali em Itaim e depois ele vem e ir aqui para o Expo Transamérica preparar a apresentação dele. Enfim, através do mapeamento e do deslocamento desse usuário e o tempo que ele permaneceu parado em cada um desses locais, a gente consegue guardar esse histórico de localização, as plataformas conseguem guardar essa história de localização e começar a construir um perfil em cima desse usuário. Então, esse é um cara que provavelmente se exercita, esse é um cara que trabalha X horas por dia, é um cara que gosta de comer em restaurantes A, B, C ou D e é um cara que se estivesse aqui hoje provavelmente ele está relacionado com o mercado de e-commerce. E Danilo, as duas plataformas, tanto o iOS quanto o Android fazem isso de maneira tranquila? É capaz de fazer isso nas duas plataformas. Então, esses são alguns jeitos da gente mapear geolocalização e guardar essa informação de geolocalização para conseguir interagir com o nosso consumidor. Isso é mais um wrap-up para deixar acho que todo mundo na mesma linha, todo mundo entender o que pode ser feito. E a gente está entrando em uma terceira etapa de comunicação baseada em contexto. Não sei quantos de vocês acompanham aí o Google, o lançamento das awareness APIs, enfim, as plataformas vão começar a dar cada vez mais dados para a gente de contexto do nosso usuário. Então, hoje já é possível em uma das plataformas do Android, por exemplo, saber se o nosso usuário está correndo, se ele está andando de bicicleta, se ele está dirigindo, se ele acabou de plugar o headphone dele, como é que está o clima no lugar que ele está, se ele está próximo a algum beacon, algum sensor dentro de alguma loja, enfim, esses dados cada vez mais vão começar a vir do sistema operacional para a gente, possibilitando que você consiga mapear o perfil do seu usuário cada vez mais e personalizar o tipo de comunicação que você vai fazer para ele. Mas por que isso é tão importante? Qual o impacto? Por que vocês já precisam começar a pensar nisso? Basicamente, porque as campanhas que usam esses elementos para segmentar a sua comunicação, a gente tem visto 35 vezes mais abertura, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente consegue ver uma diferença brutal no nível de sucesso das campanhas que usam geolocalização e a gente consegue obter conversões que muitas vezes vão 5 vezes mais do que o próprio desktop tem, do que as próprias campanhas de desktop tem. Então vocês precisam começar a se preocupar com isso. Mas basicamente do que a gente está falando aqui? Se fosse resumir, a gente não está falando só de geolocalização, a gente está falando de como é que eu entendo o contexto offline do meu cliente, como é que eu uso coisas que ele não me fala explicitamente para segmentar, para preparar uma oferta relevante para ele no mundo online e como é que eu uso o comportamento dele online para personalizar a experiência do offline também. E aí eu acho que a minha missão hoje aqui era em vez de ficar vomitando um monte de coisa técnica, falar um monte de case para vocês, era ensinar para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu nesses anos, talvez só uma lição e ajudar vocês a criar, a entender como é que vocês fazem a sua primeira campanha de geolotificação. Então, óbvio que isso depende de existir um aplicativo, isso depende de vocês terem uma plataforma de push, de geolocalizada, entre outras coisas, mas tem coisas que são muito mais importantes, que não são só limitações técnicas que a gente aprendeu nos últimos anos trabalhando com isso. Então, primeiro passo, são cinco dicas básicas, mas a primeira dica é defina muito bem o seu target. Todo mundo, a gente está fazendo uma, quando você faz uma comunicação hiper segmentada no nível de localização, é importante você pensar também com quem você quer se comunicar primeiro. Então, na nossa primeira campanha, na sua primeira campanha de geolotificação, mirem num target. Todo mundo tem algum target lá, alguma faixa que vocês gostariam de vender mais. Mulheres de 25 a 35 anos, escolha um grupo que você quer crescer, um grupo que você tem uma oferta específica e defina muito bem qual é o grupo que você quer atingir. O segundo e mais importante lição de todas é todo varejista acha que vai criar uma experiência incrível de omnichannel, que o cliente vai passar ali na porta do café e o atendente vai sair com o café e o lanche dele pronto. Isso, desde 2013, é desenhado como o ideal, o futuro do varejo que isso ia acontecer. Isso é bullshit, isso é mentira, isso nunca vai começar a acontecer dessa forma. Então, a gente tem que diferenciar muito o que a gente acha que é interessante para o nosso consumidor. Então, se a gente fizer um brainstorm de ideias, acho que o Fatala falou alguma coisa muito parecida aqui, se a gente fizer um brainstorm de ideias de como usar já a localização para impactar o nosso consumidor, vai sair um monte de coisa que a gente acha interessante e que o consumidor não acha. Então, a dica básica que eu dou para vocês, a lição mais importante de hoje é converse com o consumidor antes de fazer uma campanha. E não é simplesmente conversar, ligar e fazer e aí, onde é que você estava na hora que você comprou o meu produto? Não. Existem técnicas para você conversar e entrevistar o consumidor. Quem quiser entender um pouco melhor, pesquisa um termo que chama Deep User Understanding. Como é que é, Danilo? Deep User Understanding. Que, basicamente, são técnicas para você fazer uma entrevista aberta com o seu consumidor. E é muito simples. É como você virar para o seu consumidor e falar, por exemplo, Nasser, qual foi a última coisa que você comprou online? Foi um tênis. E como é que foi? Por que você quis comprar esse tênis? Conta para a gente um pouquinho do que... A ideia era para a corrida, para começar a fazer corrida. E fazia tempo que você estava querendo comprar esse tênis? Fazia. Como é que foi? E você costuma correr aonde? Quando você... Academia, a esteira. Então, e a conversa pode ir longe nessa, né? Não vamos nos prolongar aqui, mas uma conversa dessa, enquanto você faz essa conversa com o seu consumidor, chama mais um par para te ajudar a entrevistar ele e vai anotando em pochites azuis o que você achou interessante, em pochites laranja, problemas que você identificou e depois de anotar nessa conversa tudo o que você achou de legal e tudo o que você achou de ruim, organiza isso, clusteriza isso dentro da jornada do seu consumidor. Então, isso foi um exercício que a gente fez com uma empresa de eventos e a gente começou a mapear problemas que tinha desde a hora que o cara descobre e que um show vai acontecer até a hora que ele compra, que ele chega no evento, a hora que ele está no evento, a hora que ele sai do evento e o pós-evento. Você vai descobrir um monte de problemas e o seu primeiro impulso é resolver todos eles. Não faça isso, escolha um, escolha um momento, escolha um micro-momento, escolha um momento do desejo de compra do seu consumidor, da experiência de compra do seu consumidor, seja a hora que ele está pesquisando, a hora que ele está pensando, a hora que ele está efetivamente fazendo a compra ou até mesmo depois quando ele está usando o seu produto para se comunicar com ele. Então, escolhendo um pouco esse momento, o próximo passo é escolha uma oferta que seja única para ele. Então, na nossa conversa lá atrás, na etapa anterior, você descobriu aonde esse cara estava na hora que ele pensou em comprar o produto, onde ele estava quando ele comprou, que lugares que ele frequenta, onde ele usa o seu produto e isso vai começar a te dar insumo para saber onde você vai fazer a sua ação geolocalizada. Depois disso, de um esforço tão grande, pensa bem em uma oferta, negocia com o seu fornecedor, negocia com o seu time comercial, que oferta você pode fazer para aquele target específico que você definiu no começo. Depois disso, é importante você combinar com todas as etapas da cadeia. Então, se você tem uma loja física, é importante o seu time de loja física saber que aquilo está acontecendo. Se você tem um call center, é importante o seu time de call center entender que aquela oferta existe. E se você tem multicanais, pense em como utilizar essa experiência de geolocalização, refletir nos outros canais também. E a quinta etapa é mensure o resultado dessa campanha geolocalizada, analise o que deu certo e o que deu errado. Se possível, automatize. Então, você fez uma campanha que deu muito certo, pense em como automatizar essa campanha para as próximas vezes e repita o processo desde o começo. Escolhe um novo target, conversa de novo com ele, entende onde você pode atingir ele e faça uma nova campanha. Então, a única lição que eu queria deixar para vocês hoje, que eu queria que vocês lembrassem é, antes de pensar em qualquer tipo de comunicação, converse com o seu consumidor. É muito simples e a gente atende empresas gigantes, muitas empresas, a gente sabe que são muito poucos que fazem. e quem faz, consegue resultado que nem aqueles que a gente mostrou lá. Danilo, naquela parte que você falou dos post-its, de tirar essas ideias, quem da empresa deve participar? Quem é uma área específica ou quem deve fazer parte dessa dinâmica? É óbvio que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, é melhor. Você consegue mapear coisas que são do seu dia a dia e do dia a dia do atendimento. Você sabe, a gente fez isso na Netshoes, a gente envolveu desde o call center até os diretores e isso traz muita riqueza para a conversa. Mas, quando você está conversando com um consumidor, tem que tomar um pouco de cuidado para não assustar ele. Então, às vezes, você passa a mão no telefone, liga para ele e depois grava a conversa e compartilha com outros é mais rico. Mas, quanto mais gente tiver acesso àquele conteúdo para poder pensar em melhorias, é melhor. Legal. E parece um pouco a comparação que a gente faz com um canal que é muito maduro no e-commerce que é o email marketing. A gente sabe hoje que cada vez mais a gente tenta segmentar email marketing, não mandar blast, blast, blast toda hora. Acho que a lição aqui é um pouquinho essa. Então, o push notification, que nem o Tomás estava falando, na Dinda, muita gente do email marketing migra para o push notification. Então, você põe uma ferramenta de push na tua empresa e você fala, nossa, eu estou vendendo muito. Você precisa analisar o quanto de gente do email marketing está vindo para o push e, de novo, não trabalhar uma blast no push, trabalhar um target e testar esse target. Exatamente. Quando você fala mais do que o push, quando você vai para o geonotification, você está falando em contexto e entender o usuário. Então, é hiper segmentado no momento certo. Então, o email marketing não consegue fazer isso hoje. Acho que esse é o próximo passo. É você usar os sensores que os sistemas operacionais têm para esse é o momento certo de você comunicar com o consumidor. Lembrando que comunicar não é necessariamente fazer uma venda. É estimular que ele conheça um produto, é compartilhar algum conteúdo que naquele momento ele pode ter interessado para lá na frente você fazer uma venda. É, vivenciar o ciclo de vida do cliente dentro da empresa. Na primeira apresentação do Maurício, ele falou muito da unificação dos dados do cliente. Então, poder trazer o dado que o mobile só tem, as outras mídias não têm esse tipo de dado, com certeza ajuda os outros canais também a crescer. É, aí que você, aí que acontece o Omnichannel de verdade. Que tem muito pouca gente fazendo no mundo ainda, mas a gente está vendo algumas empresas aqui no Brasil já muito próximas de fazer isso acontecer. E dá para fazer isso barato, Tem ferramentas que você apresentou que são até gratuitas para começar a trabalhar isso se você já tiver um aplicativo, né? E é um teste teoricamente mais simples de fazer, né? Eu acho que a tendência é todas elas ficarem gratuitas, começando a migrar para um modelo de pagar através de enriquecimento de dados offline, alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Danilo. E falando disso, falando da do usuário, né? A gente conversou muito do usuário, o que mais que a gente consegue fazer além do usuário, né? O que mais que a gente consegue trabalhar de informação com geolocalização além do usuário, né? Então, pedir para o Gustavo conversar um pouquinho com a gente, contar a sua experiência, Gustavo, falar um pouco do MapLink e como que a gente, que outras coisas a gente consegue trabalhar. Legal. Bom dia, pessoal. Estou aqui para falar, sou líder técnico na MapLink, trabalho com desenvolvimento há sete anos e estou aqui para passar um pouquinho da minha experiência como desenvolvedor, envolvendo muito geolocalização e meio que desmistificar um pouco da dificuldade que a gente acaba vendo em utilizar geolocalização, em utilizar principalmente recursos que a gente tem aí meio que gratuitos na web. Então, eu sou, eu faço parte do time de APIs da MapLink e eu sou um fã adepto, opa, um fã adepto de APIs. Desculpa. Eu acho que APIs é basicamente a web do desenvolvedor, a web das empresas. Então, com APIs eu consigo de forma muito fácil integrar diversos sistemas e muitas vezes o que eu preciso já está pronto na web. Então, eu só preciso utilizar. Falando de MapLink, é uma empresa voltada a mapa, trânsito, mapa, trânsito, a gente tem parte de vendas de logísticas, sobre o holding da MapLink está a LBS local que tem apontador e trackpad também. A gente trabalha muito na parte da localização. Bom, mas legal, acho que o que eu vou falar um pouco contextualiza bastante com o que o Danilo estava falando, que é sobre tanto a contextualização do meu usuário, do meu possível consumidor e conhecimento sobre ele, saber o que está acontecendo com ele. E se eu pensasse que a única coisa que eu sei desse meu usuário no primeiro contato é a localização? O que eu consigo descobrir sobre ele? Na verdade, de fato, eu consigo descobrir diversas coisas. Então, utilizando APIs públicas na web ou pagas, eu consigo, por exemplo, APIs de locais de estabelecimentos. Eu consigo levantar diversos estabelecimentos, então, imagina que eu estou fazendo uma campanha para determinado nicho de mercado. Eu faço uma busca de locais em determinada localização. Vamos pensar, zona leste de São Paulo. Eu vou fazer uma busca em APIs de locais e levantar todos os locais desse nicho de mercado. eu consigo ver, ou seja, só com a localização do usuário e a utilização dessas ferramentas, dessas APIs, saber se o mercado para esse nicho está saturado lá. Então, não vai adiantar eu começar uma campanha nessa localidade, sendo que eu já levantei previamente de forma muito rápida e muito fácil. Isso é muito simples, mesmo falando tecnicamente, que esse mercado já está saturado. Então, é um indicador muito forte. Então, isso simplesmente com a localização do usuário. Eu consigo, agregando informações de IBGE, base pública, qualquer um tem acesso, é só baixar. Outras APIs de locais, rede social, o Twitter tem API pública dele, eu consigo fazer buscas por tweets, então, eu posso ir além desses dados de IBGE, então, de renda ou mesmo de cidade demográfica, eu posso combinar isso com os trendings daquela região. Então, eu posso fazer uma busca, geolocalizada em uma região, e saber que para aquela região os trending topics estão para esses termos, e nesses termos fazer uma busca na minha base de produtos, saber quais são os produtos que para aquela região possivelmente são os trends do momento. Gustavo, então, eu consigo, que nem o Danilo estava falando do usuário, eu marco onde esse usuário passou, eu consigo usar informações terceiras para enriquecer ainda mais essa informação. com certeza. Eu sei que o Twitter, por exemplo, se você colocar latitude e longitude Brasil na API do Twitter e português, você baixa 100% dos tweets do Brasil, dado o volume menor em relação ao mundo todo. É uma fonte extremamente rica de informação, você consegue aproveitar muito disso aí e tomar proveito de algo que é público no final das contas. Nesse caso, eu estou falando simplesmente da localização, ou seja, eu não preciso nem mesmo ter um aplicativo que o meu usuário esteja instalado, ele acessou o meu site, eu consigo ter localização. Então, eu não me prendo nem a precisar necessariamente de um aplicativo. Eu posso ir até nesse ponto. Simplesmente com a localização, já ter todos esses indícios do que o meu consumidor possivelmente pode querer. Indo um pouco além, até bastante do que o Danilo falou, eu consigo realmente mapear essas zonas, mapear essas zonas, essas geofences, essas áreas de basicamente estabelecimentos também. A gente acaba chamando tudo de POI, então, são point of interest. Mapear parques, eu posso mapear museus e a partir da entrada ou saída do meu usuário, utilizando o mobile, eu consigo mandar uma notificação relevante daquele contexto. Isso, mais uma vez, é claro, existem diversas plataformas que fazem isso, mas tecnicamente também não é o fim do mundo para se fazer. Mais uma vez, utilizando APIs já de locais, criando essas geofences e simplesmente uma base que faça geoprocessamento atrás, a gente tem diversas bases públicas também, eu consigo criar essas áreas de cobertura e saber quando o meu usuário está entrando ou está saindo de alguma localização que eu gostaria de fazer alguma determinada campanha. E, além, também, o que o Danilo acabou falando, eu consigo determinar o comportamento desse meu usuário, ou seja, eu consigo saber qual é a casa dele, qual é o trabalho dele, simplesmente pela análise de comportamento histórica da localização que ele teve. Então, eu consigo saber se ao ir para o trabalho ele passa em uma escola para deixar o filho dele, então eu já consigo traçar as características desse meu usuário para também ofertar de uma forma melhor, conhecer um pouco melhor e ofertar. No final das contas, é o que muito da web em si tem procurado, conteúdo personalizado. Então, mesmo quando você acessa um site, o que mais o pessoal busca é oferecer um conteúdo personalizado, que é como ele vai te manter lá, fazer você voltar novamente. nós aplicamos lá na Map Link todo esse conceito e de certa forma essa simplicidade de consumo de APIs, nós temos uma API de locais também, é a API do apontador e para isso foi criada o Findrix. Findrix é um aplicativo de uma rede social sem check-in. Com essa rede social é analisado exatamente isso, histórico de localização identificado comportamentos. Nós temos a plataforma do Findrix, ela trabalha tanto na parte social, rede social quanto na parte de business. Quando a gente está falando de B2B, o Findrix é possível conseguir fazer estudos sobre determinados determinada parte da minha base. Então, eu consigo levantar, por exemplo, no acesso a esses três shoppings quais são os estabelecimentos mais acessados nesses três shoppings dado uma amostragem da minha base de usuários dessa rede social. Isso simplesmente usando locais e histórico de localização do usuário. É claro, existe uma inteligência de Big Data um pouquinho sobre isso aí, essa massa de dados, mas no final das contas as ferramentas usadas são essas. Aqui um outro case é determinar saber quanto tempo ou qual porcentagem da base de usuários. Essa é uma amostragem simples que foi feita na base de usuários. Quanto tempo eles passam em cada banco, cada agência bancária. Enfim, ainda assim, utilizando esses mesmos conceitos, essa mesma ideia, uma oportunidade enorme que a gente está tendo agora. Tem um boom desse game Pokémon GO, lá fora está é impressionante os dados que esse game está tendo. Usuários, quantidade de usuários ativos chegou a atingir 23 milhões de pico de usuário e hoje nos Estados Unidos é o aplicativo mais usado que o Facebook diariamente pelos usuários. Então, é realmente impressionante. No final das contas, é uma oportunidade para qualquer varejista esse próprio game. então, se eu consigo, por exemplo, e eu consigo na web assim que vier para o Brasil ou qualquer outro país estabelecer quais são as localidades das academias Pokémon, eu vou conseguir na hora que o meu usuário entrou numa academia Pokémon ou na hora que ele saiu de uma academia Pokémon mandar uma notificação, mandar um e-mail, enfim, de uma oferta relevante para aquele momento. É claro, considerando ainda essas outras informações que eu consegui levantar dele, seja usando a sua base já existente histórico de visita de produtos, enfim, histórico de compras, a relevância dessa oferta que você vai fazer nesse momento é muito maior. Acaba tendo uma probabilidade de conversão muito maior. Indo um pouquinho além, então, eu falei um pouquinho da parte técnica que realmente é da simplicidade, né, de eu conseguir essas informações, de tudo que eu tenho disponível na web para fazer, eu posso ir um pouquinho além. Falando para varejistas que possuam lojas físicas, por exemplo, a gente pode ter ainda a localização um pouco mais precisa. Então, o GPS é preciso, mas quando você está dentro de um shopping ele não te dá muita ideia de onde exatamente você está. Você vai ter uma ideia se você tiver um shopping bem aberto, você vai saber conseguir identificar quais lojas, mas se você tem vários andares só com a localização do GPS talvez seja difícil você identificar onde esse usuário está. Para isso, entra um case bem bacana que é a utilização de beacons. Isso lá fora já tem uma utilização bem legal, aqui no Brasil tem visto bem pouco, mas o case bacana lá fora é no Museu de História dos Estados Unidos. Então, um beacon é basicamente um dispositivo de comunicação Bluetooth. Então, esse dispositivo ele vai conseguir ele capta a localização do usuário só que dentro de um range muito pequeno. Então, o usuário para ele ter comunicação com o beacon ele tem que estar de 4 a 10 metros desse beacon. Então, com isso eu consigo mandar ter uma contextualização muito forte, ou seja, nesse caso do museu para cada um das estátuas que tinha no museu o usuário recebia, ele se aproximava da estátua e recebia uma notificação com as informações daquela estátua. Isso trazer para o e-commerce eu posso, por exemplo, eu trabalho com minha base de clientes e desses clientes eu tenho alguns clientes VIPs e eu sei que eu tenho, por exemplo, sei lá, algum índice de reclamação de atendimento na minha loja física. Eu consigo, a partir de que determinado cliente VIP entrou na minha loja ou se aproximou do setor de atendimento ou se aproximou da parte de para finalizar a compra eu já dirijo alguém, algum atendente para fornecer um atendimento melhor para ele. Ou seja, aproveitar isso para o mercado físico de varejo também. E ainda extrapolando um pouquinho além um levantamento feito aí já no ano passado apesar do estouro de e-commerce está existindo muita compra ainda 94% das compras são feitas offline e um dado interessante é que pelo menos 54% dessas compras feitas offline elas têm uma visita online na maioria das vezes dela por mobile e para esse cliente que está indo comprar numa loja física que visitou seja o site ou desktop ou mobile a experiência no site faz muita diferença também então um dos pontos a mais que eu posso agregar nesse site envolvendo localização é indoor mapping então o Google tem uma API pública também eu consigo fazer o mapeamento indoor do meu estabelecimento e colocar no site colocar um link lá então o meu usuário vai ter uma experiência muito melhor ele vai conhecer a loja da casa dele do mobile então vai ser uma experiência realmente muito boa para o usuário bom para finalizar algo que lá fora a gente tem alguns cases de sucesso lá que está acontecendo só vou falar rapidamente um componente bem simples acho que todo mundo já usou aqui quem é que não fez uma busca começou a digitar e ia aparecer uma caixinha com as sugestões para aquilo que você estava buscando então é autocomplete esse componente acho que todo mundo já usou e uma das campanhas que a Google tem feito para e-commerce é justamente autocomplete em checkout tem até um vídeo se for possível ver aí depois acessarem de comparativo de quatro lojas uma delas utiliza o componente de autocomplete para checkout e vocês vão ver que assim é absurda a diferença de usabilidade então colocando esse componente o meu usuário começa a digitar o endereço e eu já vou dar sugestões se ele vai simplesmente tocar ou clicar nas sugestões e vai ter todos os campos do endereço preenchido hoje acontece com o CEP aqui realmente para mim é um problema específico porque eu não moro aqui em São Paulo minha cidade tem um CEP único então eu tenho que sempre digitar o endereço inteiro mas mesmo aqui em São Paulo se você pensar em mobile só para fazer o switch para o teclado numérico já é meio chato então o usuário ele normalmente gosta de digitar bem rápido um autocomplete para isso aí com certeza vai melhorar a usabilidade mostrar um mapa também ajuda os usuários estão sabendo utilizar o mapa eles sabem identificar os locais diferente de há um ou dois anos atrás onde era bem difícil o usuário não sabia ele preferia muito mais uma lista do que ver o mapa hoje em dia não ele já consegue identificar usuários eu digo usuários convencionais não usuários avançados ele consegue identificar e se localizar muito bem olhando simplesmente para o mapa então eu tenho o mapa como referência e no final das contas o que você vai ter de benefício indireto é a própria sua base localizada então você vai reduzir a quantidade de erros de input e você já tem a sua base localizada geolocalizada para fazer diversas análises as quais você gostaria de fazer obrigado obrigado Gustavo então a gente falou de o Danilo comentou bastante de usuário Gustavo falou da capacidade que eu tenho de montar esses contextos pegando informação pública pegando dados de API público eu posso fazer pesquisa na API do Google de geolocalização eu posso baixar trending topics do Twitter por exemplo e ali procurar marca tipo de produto ou alguma região por exemplo posso pegar dado de tempo então essas informações todas o e-commerce deve conseguir coletar esses dados não somente para contextualizar o usuário e você fazer uma campanha legal mas guardar isso e atuar em outros canais e aí pensando nisso Tomás como que lá na Dinda você tem um público extremamente segmentado de mães e você tem tudo isso de ferramenta para trabalhar acho que para um e-commerce que nem o de vocês que é bem segmentado que tem um público bem fixo trabalhar o target ainda com todas essas informações deve ser um próximo passo aí com certeza com certeza a liderança toda da Dinda está muito direcionada agora para uma cultura analítica para cada vez mais entender o comportamento do usuário então cultura analítica é tudo hoje em dia e ter ferramentas como essa para agregar informação com relação ao comportamento do usuário é sensacional claro é uma coisa que o Danilo falou que é muito importante eu sou um grande fã de pesquisas de testes então nós profissionais da tecnologia e do marketing digital a gente tem que tomar muito cuidado porque nós somos responsáveis pela ansiedade que a gente gera nos nossos consumidores então de nada adianta eu usar tecnologia em meio marketing push e tudo mais sendo que ele não quer isso então pergunte para ele primeiro faça pesquisa rode testes a B com tráfego menor porque senão pode ser um grande tiro no pé mas isso tudo que o Gustavo falou me encanta muito estou pensando em alguns use cases aqui para a gente trabalhar e fantástico perfeito e aí voltando no que o Danilo falou e Danilo pergunta para você de começar com um teste fazer um começo meio e fim e ver depois disso qual que é o próximo etapa o que você acha que vem depois de contextualização do usuário e a possibilidade de capturar informação pública o que você acha que é o próximo passo e o que a empresa deveria dar de próximo passo tá bom eu acho que um pouco disso que eu trouxe de conversar com o usuário entender e testar a primeira campanha vem muito de é muito parecido com o design sprint que é mais ou menos inclusive a palestra que vai rolar aqui amanhã mais ou menos nesse mesmo horário o pessoal da Tectile mesmo vai falar um pouco mais mas como tudo no design thinking o próximo passo é você fazer isso de novo e ficar melhor no que você faz a gente falou muito de tecnologia a gente falou muito de plataformas de geolocalização avançada de apps de terceiros de dados de terceiros e que às vezes são coisas muito longe da realidade de boa parte das pessoas que estão aqui então eu acho que o próximo passo é conversar de novo com o seu consumidor é conhecer ele cada vez mais então você conhecer o seu consumidor os diferentes targets conhecer como ele se comporta vai ser útil independente de você já ter um mobile site você já ter um aplicativo você já ter uma plataforma você pode se comunicar de maneira contextualizada com ele independente do meio que você utilize então você tem um processo interno de entender isso de entender que isso pode ser feito e isso para o varejista e para os prestadores de serviços é como você ajuda o varejista a aproveitar isso a conhecer isso e aproveitar isso acho que o próximo passo é muito mais simples do que a gente imagina as plataformas vão ficar cada vez mais acessíveis cada vez mais baratas gratuitas a tecnologia que você investe hoje amanhã ela vai ser melhorada mil vezes vai ser de gratuito mas nada disso adianta se você não souber exatamente aonde e como você precisa se comunicar com o seu consumidor essa apresentação que o Danilo falou amanhã a gente vai comentar a gente vai falar muito de ferramenta de como fazer essa sprint e a gente vai trazer o caso da Natura que vai mostrar os erros que eles cometeram e a gente vai mostrar as ferramentas literalmente muitas públicas que vocês podem trabalhar e as técnicas utilizadas para falar com o cliente Gustavo na tua opinião o que você acha que é o próximo passo depois dessa contextualização e de informação pública acessível eu acho que para falar bem no cenário nacional é realmente a aplicação disso aí a gente a gente vê muito especulando sobre isso aí vê muito se falando mas no final das contas eu como usuário nunca recebi um e-mail personalizado a menos que eu tenha visitado um produto então esse é o único tipo de e-mail personalizado que eu acabou recebendo esse estudo anterior do seu comportamento para te entregar o produto personalizado então o que eu vejo é assim acaba trazendo realmente que isso lá fora já está acontecendo e eu acho que realmente aqui dentro ainda a gente não deu esse passo para dar um passo posterior esse ponto que você falou é importante na penúltima apresentação de amanhã a gente vai falar disso hoje por exemplo um dos canais que a gente mais utiliza no e-commerce que é o retargeting ele comete um pecado mortal que é apresentar para o cliente o mesmo produto toda hora e às vezes você não perguntou para o cliente se ele quer comprar aquele produto ou se ele está com dúvida daquele produto então você está mostrando para ele a dúvida dele toda hora de novo porque você não perguntou para ele e uma coisa interessante que o Danilo falou das ferramentas algumas das ferramentas que estavam ali na apresentação elas também trabalham para desktop você consegue fazer push notification principalmente para navegador chrome que hoje representa entre 60 e 70% da navegação no Brasil então você consegue utilizar o push também no desktop pessoal obrigado eu vou abrir para perguntas quem tiver tem uma pergunta aqui por favor Oi alô Oi pergunta para o Danilo na verdade são três perguntas que eu separei bem a primeira delas é até que ponto a gente consegue trabalhar com contextualização personalização mas entendendo a importância de redução de custos e o objetivo de automação disso é possível personalizar e automatizar a segunda pergunta é como a gente pode vencer a barreira da aceitação inicial do push a gente sabe que o primeiro momento é importantíssimo para o usuário naquele momento que ele baixa o app então se ele não aceita o push isso acaba sendo a principal barreira e toda a estratégia já nem começa e por fim se vocês falaram realmente de dados gratuitos na internet mas será que o caminho é integrar com big data é pensar nisso de uma maneira mais macro são essas três perguntas obrigado você pode repetir só a primeira pergunta por favor personalização versus automação legal boa muito boas perguntas a questão é como eu disse personalizar e automatizar isso é cada vez mais barato as ferramentas vão ser cada vez mais próximas da gratuidade e o maior custo que você vai ter é de pessoas pensando atrás disso o grande ponto a pergunta que eu te devolvo para responder essa até quando os pushs em massa até quando as ofertas sem relevância vão continuar trazendo algum tipo de retorno e o quanto a gente está matando o quanto a gente está transformando o push notification num sms que ninguém mais aguenta receber de conteúdo então é um caminho sem volta ou a gente ou vocês nós todos começamos a pensar em utilizar isso de forma mais personalizada e mais relevante para o usuário ou a gente vai matar um dos melhores canais de comunicação que a gente já teve na história do varejo o segundo ponto é muito importante que você falou que é como vencer aquela primeira barreira do usuário então existem boas práticas para isso são boas práticas públicas que é você sempre comunicar muito claramente para o usuário por que você está querendo enviar push notification para ele e por que você está querendo usar a localização dele de forma transparente e honesta então se você for utilizar de forma personalizada e contextualizada e comunicar isso de uma maneira didática para ele você vai ter índices de aceitação muito altos os índices de aceitação já são muito altos no Brasil mas por uma alguma cultura nossa então hoje a gente já vê aceitação acima de 60 70% se você mostrar o pop-up lá padrão se você contar para o usuário por que você vai utilizar isso se aumenta muito a taxa e a terceira Big Data de capturar esse dado e trabalhar como Big Data eu acho que a gente está em um período muito antes disso eu acho que por mais que se fale muito em localização por mais que a gente fale de beacons de localização em door quanto tempo se fala nisso e se usa muito pouco então acho que a gente está em um passo antes de legal é importante você capturar a informação e continuar armazenando ela mas tem coisas muito mais simples que você já pode fazer que também são gratuitas que você também consegue com ferramentas públicas que já traz um resultado muito maior do que você fazer análises super complexas então às vezes você não tem um time para fazer isso às vezes a conversa que você vai ter com o seu consumidor é mais importante do que uma análise quantitativa em cima disso ela vai te mostrar novos caminhos e novas maneiras de abordagem com o consumidor tem um ponto importante que a gente vai falar amanhã existem nos Estados Unidos mais de 4 mil empresas de inteligência artificial e de modelagem de dados então não é isso que vai fazer a diferença a diferença no algoritmo de algoritmo preditivo é o dado então a primeira coisa que você precisa fazer é começar a capturar essa informação um exemplo muito simples uma das plataformas que está ali que é o OneSignal que é gratuita você consegue começar a capturar dado e informação do seu usuário e segmentar na própria plataforma para fazer um primeiro teste e depois baixar essa informação uma maneira muito simples de fazer isso é jogar essa informação para o data layer do Google do Google Analytics e criar um JavaScript simples que baixe esse dado para um MongoDB por exemplo só capturar esse dado você já está dando um passo muito grande na frente e aí sozinho você vai começar a ver as vantagens de poder utilizar depois vai surgir a necessidade de gerenciar e adaptar esses dados para um trabalho de Big Data então Baby Steps começa a capturar dado identifica teu usuário seja capaz de segmentar ele e traz como o Danilo falou contextualiza e traz oferta específica senão o que vai acontecer você vai mandar push em massa com desconto então você vai de novo repetir o que a gente cometeu de erro há 10 anos atrás com email marketing que é push blast 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 com desconto e não contextualizar uma pessoa que talvez nem precisasse de desconto pessoal a gente acabou estourando tem mais uma vamos fazer mais uma é bem aqui bem simples é rápido na verdade é uma dúvida sobre privacidade se falou ali na palestra anterior ali no outro fórum dessa crescente preocupação no consumidor pela falta de privacidade eu entendo pelo que o Gustavo falou que a gente ainda não está lá ainda tem que usar mais essas ferramentas mas cara quando você mostra cara o caminho do cidadão saindo de não sei de onde para não sei aonde como que vocês além eu entendo que hoje a aceitação está ok talvez ainda o consumidor aceite o push mas como que vocês enxergam no limite isso chegando a gerar um nível altíssimo de rejeição muito pior do que o que a gente tem hoje por exemplo com Espanha a gente tem a capacidade hoje de olhar um pouco o futuro disso olhando os Estados Unidos e Europa se você entrar num site americano ou europeu você vai vir que vai vir uma mensagem falando sobre cookies falando que o site trabalha com cookies e que ele utiliza esses cookies para te dar a melhor oferta possível isso não é porque eles são legais e querem falar é uma legislação que roda na Europa e que roda nos Estados Unidos essa legislação ela foi discutida no marco civil da internet do Brasil mas não entrou na primeira edição desse marco civil ela deve entrar logo minha opinião e é uma coisa que eu aprendi com o próprio Danilo ao longo do tempo é você comunicar isso ao cliente da mesma maneira que a gente comunica opt-in opt-out no email marketing e a gente e quem não faz isso começou a ser punido com lista de spam a mesma coisa vai acontecer no mobile se você começar a desrespeitar a privacidade do usuário que não quer receber o push e você forçar o mercado como um todo vai te punir vão surgir returns paths de mobile vão surgir seed lists de mobile a mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos isso já começou a acontecer e eu acho que para o Brasil daqui a pouco isso vai entrar não sei se vocês tem alguma coisa a completar só comentar que isso na verdade já está acontecendo não sei se para quem aqui usa Google Now não tem coisa mais impressionante do que você tirar o seu celular cinco minutos antes de sair do trabalho e falar que o seu caminho para casa está congestionado em 30 minutos enfim isso já está acontecendo e é justamente o que o pessoal comentou aqui deixar muito bem claro para o consumidor para o usuário final o que você está fazendo com essa informação obrigado gente pessoal obrigado os três vão estar disponíveis para vocês para qualquer dúvida valeu Obrigado.